Olá gente, tudo bem? Aqui é o Claudio Lojão X aí com muitas novidades pra vocês Olha aí gente, que bacana esses shortinhos aí bem galim, tá? Tecido bem galim, super na moda, estica bastante, bem confortável E vende muito, tá? Vende muito porque é um preço acessível E tem um ótimo caimento no corpo, é isso mesmo, tá? Então assim gente, antes de eu mostrar pra vocês em detalhe o produto Se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, clica no sininho, tá? E compartilha aí com quem você conhece que vende roupas e sacoleiro E quer ou começar a vender roupas, tá? Gente, é assim, a compra mínima aqui com a gente aqui do Lojão X é 12 peças No mínimo 3 ou 4 por modelo Pagamento pode ser feito por cartão de crédito parcelado pelo PagSeguro, boleto bancário à vista Ou depósito bancário Enviamos para todo o Brasil via correios, frete por conta do cliente E também por transportadora da sua confiança, tá gente? Ou ônibus de excursão Mas aí tem que ser apresentado pelo cliente, tá ok? Olha aí gente, que lindos Tá chegando bastante movida daqui pra gente, tá? Olha só Crópede, olha só Tecido bem galento, com elástico em cima, tomara que caia Elástico embaixo, com lacinho Show de bola Lindo, 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 lindo Tá? Veste muito bem, olha que perfeita a costura, tá? Olha só o elástico desse shortinho também, gente, ó Olha que maravilhoso, ó Ó, estica bastante Tá bom? Olha só que lindo Com bolso, tá gente? Tem bolso, tem um bolsinho, tá? Ó, bolsinho normal Atrás não tem bolso, normal Tá? É dobradinho aqui, ó Pode baixar ou pode dobrar E deixar dobrado, tá bom? Olha esse camuflado, gente Que top esse camuflado aqui, ó Com bolsinho Olha o cortinho do bolso Que bacana Tá? Ó, um ótimo caimento no corpo, gente Olha só Uma peça bem delicada Muito confortável Tecido bem galinho É um tecido bem conhecido aí da mulherada Que gosta bastante desse tecido Além dele ser confortável E tem uma ótima resistência Dura bastante Tá? Olha só Esse preto quadriculado também Com bolso Tá bom, gente? Bolso aqui Bacana Cropitzinho Show de bola E não muda muito Aqui é só Nesse caso aqui é um modelo Daqui a pouco, gente No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês As calças Também Nesse estilo quadriculado No estilo Nesse estilo aqui Camuflado Várias cores Tá, gente? Olha só que lindo Que bacana Gente Esses shorts Estão saindo de 25 No atacado Tá? 25 no atacado E o cropped E o cropped 17 Tá bom, gente? Então Shortinho 25 Cropped 17 Tá? Lindos, lindos, lindos Um mais lindo Que o outro Tá bom? Então Daqui a pouco, gente É O próximo vídeo Vai ser sobre as calças Eu vou lançar Esse vídeo aqui agora Vai ser sobre as calças Com cropped também Tá ok? Se inscreve no canal Deixa seu joinha Clica no sininho Isso é muito importante Pro YouTube entender Que você tá gostando Dos nossos vídeos E te mandar As notificações De tudo que nós lançarmos Digita Lojão X Oficial No Facebook Lojão X Oficial No Instagram Lojão X Oficial Claudio No YouTube E siga a gente Aí nas redes sociais Pra você estar sempre Por dentro Das nossas novidades Um forte abraço A todos